Antônio Pedro da Silva, o almanac, nasceu no sítio Guaribas, atual bairro João Paulo II, e lá teve a sombra das múltiplas fruteiras a projetar a calmaria de um alegre amanhecer reluzente e de uma preciosa fonte de luz, oriundos dos raios do sol. O vento que sopra nas campinas é o mesmo que traz à tona as lembranças do passado. Após um ano do seu nascimento, Arapiraca se desvencilhou politicamente de limoeiro de anadeira. Ele lembra quando era jovem que, de Guaribas até as proximidades do centro, as matas eram densas e o Riacho Perucaba era um rio caudaloso, repleto de cardumes de diversas espécies de peixes e que, próximo à ladeira do alto do cruzeiro, testemunhou a frondosa árvore Arapiraca, onde Manuel André descansou e ali fez sua primeira morada. Ainda neste bairro, participou de várias festas diante de um cruzeiro de madeira que existia no velho e tradicional lugar e que, na época, era chamado de Alto do Marcelino. Segundo o mesmo, o Domingos e o Zé Mulato eram os responsáveis por abastecer de água parte de Arapiraca, transportada por burros vindos do sítio Piauí e que a festa mais divertida da cidade era a Carvalhada na Avenida Rio Branco, organizada por José Francelino de Oliveira, em frente ao prédio de José Mota e que, na Praça Manuel André, tinha um coqueiro imponente, plantado pelos primeiros desbravadores e, segundo o mesmo, em uma manhã, a cidade amanheceu sem a presença da majestosa Palmeira. E o mistério permaneceu por muito tempo. Com uma linda história de vida, trabalhando desde os dez anos na agricultura, quando o seu pai partiu deste mundo, ajudou no sustento da família e no verão do fabrico de tijolos, que ajudou a erguer a terra de Mano André. As missas dominicais no orvalho das manhãs, as feiras na segunda e os amontoados de bancas de madeiras rústicas, sobre as ruas de chão batido, as festas de janeiro na exaltação da padroeira, o roçado no inverno e a olaria no verão, são memórias de outrora que enchem-lhes de belas recordações. Por ter nascido aqui e vivido intensamente nesta cidade cada momento de sua vida, é que Antônio Pedro da Silva é uma das raízes de Arapiraca.